Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Tem em suas mãos Mais alto que o Ano e a Céu Como o Deus do Caíno Maior que o universo Mais de tudo que eu sonhei Me ama e me conhece Desde sempre foi assim É bom saber que Ele tem um plano para mim Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Mais alto que o Ano e a Céu Confio com o Ano e a Céu Mais de tudo que eu sonhei Me ama e me conhece Me ama e me conhece Desde sempre foi assim É bom saber que Ele tem um plano para mim Meu Deus é um Deus grandão 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 Bom dia crianças, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade na história de Gideon Mas antes Vamos dar uma olhada no que aprendemos na semana passada Quarenta anos após Débora e Barak derrotarem Cícera Israel se esqueceu de Deus e voltou a adorar ídolos E por causa disso Por sete anos os Midianitas e os Amalekitas causaram problemas ao povo de Deus Eles roubaram seus alimentos e destruíram suas casas Muitos israelitas passaram a viver em cavernas para não serem mortos Então Deus estava procurando um líder Naqueles dias havia um homem em Israel chamado Gideon Que amava a Deus Um dia ele estava escondido malhando trigo no lagar Quando apareceu um anjo de Deus Vamos ver como foi o encontro deles? Vou esconder meu trigo E quero ver se esses inimigos vão tomar de mim Não tenhas medo O Senhor é contigo Ele o encarrega de livrar Israel dos ataques Midianitas Eu, mas não sou nenhum herói Como ei de libertar Israel Com a minha ajuda Ficarei do teu lado o tempo todo E tu derrotarás os inimigos com facilidade Gideon ouviu falar que os Midianitas planejavam um novo ataque Então convocou homens das tribos de Israel para guerrear contra os Midianitas Apresentaram-se 32 mil voluntários Gideon queria ter certeza de que Deus estaria com ele na batalha Ele daria a vitória Então ele pediu que Deus lhe desse uma prova Se o Senhor me escolheu de fato, mande-me um sinal Pela noite deixarei um monte de lã no lugar onde bato o trigo Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho e o chão ao redor dela seco Saberei que é tudo verdade Está mesmo seco? Está mesmo encharcada? Perdoe-me, Senhor Mas ainda não estou certo de que sou o mesmo escolhido Rogo-te que não te zangues comigo Mas peço só mais uma vez que me envie outro sinal Desta vez, faça com que o chão fique molhado e a lã permaneça seca Senhor, agora tenho certeza de que irei derrotar os Midianitas Gideon e os 32 mil soldados Viam os Midianitas chegando O exército dos Midianitas era enorme e poderoso Imaginem a surpresa de Gideon quando Deus disse Você tem gente demais e por isso eu não posso deixar que vocês derrotem os Midianitas Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda Então eu vou reduzir o exército O Senhor me encarregou de livrar Israel dos Midianitas E como todos vocês ofereceram-se para lutar contra eles, teremos um exército muito forte Teu exército é grande demais, Gideon Dispensa os medrosos e covardes perguntando a eles quem tem medo da batalha Bem, se algum de vocês está com medo de lutar, deve ir embora agora Incrível! De cada três homens, dois saíram Bem, com estes dez mil homens e com a ajuda do Senhor, eu vencerei O exército continua muito grande Diga aos homens para que bebam água na fonte e preste atenção neles Agora, bebam água naquela fonte, soldados Escolha aqueles que levaram a água à boca e a lamberam e mande os outros embora Somente trezentos homens passaram no segundo teste E Deus tinha finalmente um exército pequeno Naquela noite Gideon dividiu o exército em três grupos de cem homens E cada homem tinha uma trombeta, um jarro de barro e uma tocha Eles se esconderam em três lados do acampamento Midianita Então, todos de uma vez, tocaram suas trombetas Quebraram seus jarros e acenderam suas tochas E gritaram pelo Senhor e por Gideão Deus fez o resto Assustados com o barulho Os Midianitas e os Amalequitas acordaram E saíram apressados de suas tendas E começaram a lutar uns contra os outros Estavam muito confusos E muitos fugiram E quando fugiram, os homens de Gideão os perseguiam Os Amalequitas e os Midianitas não incomodaram mais os israelitas E os israelitas poderão viver sem medo Porque escolheram confiar em Deus Às vezes, como Gideão, enfrentamos lutas difíceis Essas lutas podem ser doenças, a perda de alguém E até mesmo ataques do nosso inimigo, Satanás Tentando nos afastar de Deus Devemos sempre confiar no Senhor Sabendo que dEle provém toda a nossa força Sozinhos não conseguimos nada Com Deus somos vitoriosos E agora o versículo para memorizar Fica em Romanos, capítulo 8, versículo 31 Se Deus é por nós Quem será contra nós? Convido vocês a gravarem esse versículo no seu coração Para que sempre lembrem que Deus Ele é poderoso Para resolver todos os nossos problemas E que podemos entregar todas as dificuldades nas mãos dEle Até a próxima! Música 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 Música